Música Presidente Instituto Gestão de Equipamento ao Apoio e Desenvolvimento e Infraestrutura, Hermene Gilda da Costa Laurentina Hateten, Equipa Técnico identifica o município Nen, mas saí vítima da inundação e a lorongiracliubá, no Nen e Sira mobiliza no destaque ao equipamento tornou no recém ir a terreno. O atendimento para o assunto de emergência, o liu-liu o dinormaliza ricas ponte-estrada no sasã seduta nebe-retan estragos. Afeita-tebes ir a município Sira, no nosso ir a terreno, o município Sira nebe-ma que grave-tebes, ir a município Manufarri, Covalima, Lautei, Viqueque, Bobonaro, no nosso município Manatuto, e a fatem seletã, e a honra em Rua Cala, Sua Excelência, Sr. Ministro, comunica que era o insato orienta a equipa Iziá de Nian, nebe-ma que destacado ir a terreno. E a equipe Sira, técnico Sira, o outro ir a fatem, e o município Covalima, nebe-ma que estrada a Coto, e o município Lauten, nebe-ma que ponte ameaça, e a orientação, e a honra em Rua Cala, e a base de brigada Sira, nebe-ma que destacado. Hanoi, normalmente, a minha máquina Sira, é destacado ir a cada brigada, nebe-be-se que é lá. A cada brigada, a minha 25 pessoas, incluímos máquinas, damtrek, caratelizzer, e logística. Máquinas Sira, nebe-ma que agora, destacado, nebe-me, e a manufaia, a minha máquina, a equipa Ida, escavador, loader, ou bulldozer, e a minha máquina, e a minha inaru, e a escavador Ida. Quase 30 e tal, 30 e tal, nebe-ma que agora, dá um destacado, e a lá, município, e a território roto, e a minha máquina, bala, nebe-ma que, tempo basic, que o governo japonês, fornece mais, então, ainda nem a minha inaru, suficiente para atender a comunidade. A decida, não é, e a situação, será emergência. Por não, o resino, máquina, pesada, e a minha máquina, o escavador, bulldozer, cilindro, motor grader, loader. Relaciona a inundação, nebe-acontece, e a lorra, e a minha inaru, e a minha inaru, dados provisórios, nebe-equipa conjunta, autoridade de proteção civil, recolha, e a lorra, e a minha inaru, fula, mota, lorra, e a barriga na enhat, e o município, o lauten, o sinúmero, e a barriga feita na entolo, consegue salvar, no maneida, ou idade sanul, recingito, e agora, a família, e a equipa conjunta, se continua, a buca tuir. Além de tuir monitorização, sistema meteorologia, aban, se continua, o dan, acompanha, o anen, liliu, e o município, manufagi, a inaru, lauten, viqueque, o de influência, mos, la lorra, a si bot, tamba de parte meteorologia, mos, alerta para a população, a tuha doca, o sifatinebe, considera risco, para desastres naturais. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Zemen.